Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui com mais uma pequena descoberta dentro dos arquivos de Elden Ring, onde o moda chamado Sekiro Dubi descobriu algumas coisas dentro do arquivo que mostra o que seria uma área secreta do jogo conhecida como Coliseu. Talvez muitos já tenham ouvido falar dessa área, mas nós vamos comentar sobre isso aqui, sobre como ele achou também mais dois inimigos que estariam ali dentro e o que pode ser esta área aí que foi cortada dentro do Elden Ring. Será que é DLC, conteúdo futuro, ou simplesmente uma área que foi excluída do jogo? Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, postar o banquete aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, dentro de Elden Ring existem três Coliseus que estão simplesmente fechados. A gente trouxe um vídeo aqui em que eu entrei lá e realmente existe uma arquibancada, tem física para o chão, existe um elevador de cada lado, que dá a entender que sairiam dois inimigos ou subiriam dois adversários dali e existem várias especulações ao redor desse Coliseu do jogo, tá? Tem um em Kaelid, tem um em Leidel e tem um lá em Stormvale, tá? Então, existem três Coliseus e eles não são acessados do modo normal, tá? Você precisa usar um chitzinho para você atravessar a parede e chegar lá dentro. Foi assim que eu consegui acessar essa área. Porém, né, esse modder, o Sekiro Dubi, ele conseguiu ali, né, acessar mais os arquivos do jogo mesmo e usar um editor de mapa de Elden Ring e conseguir ver algumas coisas que a FromSoftware fez. Consegui ver inimigos que ela colocou ali, porém, que estão programados para não renderizar. Então, é por isso que quando a gente entra não tem esses inimigos lá. Então, existem dois inimigos que estariam ali dentro, além de bonfares e algumas descrições que podem dar a entender o que é esse Coliseu e o que ele viria a ser em algumas teorias, né, de futuras DLC. Ou seja, simplesmente um conteúdo que só foi removido do jogo e piriripororó. Vocês sabem como é que é o negócio. Então, né, a primeira coisa é que dentro do Coliseu ele descobriu que tem uma bonfire ali que era para aparecer, né, um local de graça, que não tem um nome definido. E, a princípio, esse local de graça também, ele estava presente no networking teste lá na área de Stormvale, que era a área do Network Test, que também tem um coliseu. E existia uma bonfire com esse nome, não sei o que, coliseu, tipo, coliseu de Stormvale. E aqui, que é o coliseu de Laidl, que é onde ele explorou, existe também uma bonfire. Por essa bonfire, ela não tem nome, né, esse local de graça ali não tem um nome definido, é sem nome, mas tem o ID dela e mostra que ela pertence à Laidl e que ela foi removida do jogo em algum ponto. Então, indica tudo que ela estava localizada na entrada deste coliseu aqui. Ela ficaria aí dentro, sabe? Junto com isso, ele descobriu, através do editor de mapa ali de Dark Souls, que existem dois inimigos, dois inimigos que são chamados de Dummy. E esses inimigos, basicamente, são moldes que estão ali dentro do mapa, mas eles estão, tipo, programados para não aparecer, sabe? Você marca a caixa aí, ah, oculto. Mas o molde dele está lá, você sabe que em algum ponto do desenvolvimento, os caras chegaram a colocar o inimigo ali, mas depois eles colocaram de pouco o tapa, não aparecer no jogo, sabe? Mas está lá, os rastros estão lá. E nesses rastros aparecem dois inimigos dentro desse coliseu, tá? Que é o Gladiador Largo, Gladiador Grande, que basicamente é um molde ali de um gladiador, que usa umas capas meio estranhas. É um molde muito diferentinho até, tá? Ele renderizou isso aqui como um outro inimigo, que eu acredito que é diferente, um inimigo que já tem no jogo. E tem um outro molde, que é de um leão da arena. Esse leão da arena é um molde padrão, deve ser um molde que é modificado, mas que parte daqueles inimigos, que são aqueles leões que tem no Other Ring, em várias áreas do jogo, principalmente no castelo lá só, eu acho. Tem esse leão aí. Então, é um inimigo já comum do jogo. E tinha dois desses inimigos aí dentro da arena, tá? Quando ele traz esses inimigos de volta, eles se atacam, mas eles também lutam entre si, dando a entender que realmente está numa espécie de arena. E o interessante é que isso daí está tudo na lore, tá? Em frente à arena, você acha um item que fala sobre essas lutas de Gladiador, que eles lutavam ali como se fossem o nome da Térvore. Então, era uma espécie de espetáculo que acontecia na era do Radagon, mas que isso daí acabou caindo em desuso e parou de acontecer, sabe? Então, a gente tem esses dois inimigos aí dentro do coliseu. Um deles já conhecido, o outro tem um molde um tanto diferente, né? Da maioria dos inimigos que a gente conhece em Other Ring. Então, nesse coliseu, a princípio, existem dois inimigos que não estão para renderizar e uma bonfare dentro dele, tá? O que isso significa? Então, a gente vai teorizar isso aqui ainda. Por último, nós temos uma coisa muito interessante. É que a área, o hall ali de entrada, onde ele conseguiu colocar aquele local de graça, onde tem uma mesa ali cheia de coisas bizonhas, tem uma descrição para essa área dentro do arquivo do jogo, que a gente não consegue ver. É uma descrição escrita no código mesmo, né? Você pode descrever objetos quando você está desenvolvendo um jogo, por exemplo, e isso é só para os desenvolvedores saberem o que é essa descrição. O público final não sabe. É uma descrição em japonês que, traduzida, fala ponto de retorno, bonfire de ponto de retorno da mesa de recepção. O que é de estudar a entender? Que essa mesa de recepção é como se fosse uma espécie de inscrição que você faz para entrar nesse coliseu, tá? É uma recepção para o coliseu. E quando você perde esse coliseu, você volta aí para essa área de recepção dentro do jogo. O que nos dá mais ali curiosidade do que isso pode ser de fato. O que esse coliseu era programado ou foi programado para ser. Tá? Então vamos para as teorias aqui, depois de mostrar tudo isso. Bem, a minha primeira teoria é que esse coliseu, ele pode de fato ser uma arena pensada num PVP. Em Dark Souls 1, por exemplo, a gente não tinha PVP em arenas. No Dark Souls 3 também não. Tá? Acho que no 2 também. É, nos 3 Dark Souls, né? A gente não tinha as áreas de PVP. O PVP, eles geralmente chegam a essas áreas de PVP, né? O PVP existe. Mas as áreas, arenas específicas para matching, matchmaking, PVP, elas só aparecem em DLCs. Né? No Dark Souls 1 a gente teve na DLC do Aritórias. No Dark Souls 3 a gente teve na DLC de S.O.F.E.R. e Andel. E a forma de que eles trazem em forma de DLC os combates. Então isso pode indicar que de fato essas arenas são áreas de PVP planejadas para futuras DLCs do jogo. Isso parece muito ali forte para mim. Você tem aqueles dois elevadores onde você vai esperar a partida começar. E cada jogador vai spawnar de um lado desses elevadores. O que faz muito sentido para mim. E você vai lutar PVP. Tá? Não se sabe se vão ter outros modos de PVP como era no Dark Souls 3. Você podia fazer 4 vs 4, 8 vs 8. Mas o fato é que teria uma arena. E isso aqui parece muito ser uma arena de PVP dentro do jogo. Tá bom? Então isso indica muito, principalmente para o ponto de retorno da recepção da bonfalha ali. Era um mecanismo meio diferente, sabe? Outra coisa é que isso aqui ele pode não ser só um PVP. Mas poderia ser uma arena de você enfrentar inimigos. Cada hora ia aparecendo um inimigo e você enfrentava. E no final você ganha um tipo de prêmio por isso aqui. Tá? Isso talvez explicaria o porquê que a gente tem inimigos ali colocados dentro do arquivo do jogo e que não apareceram no jogo final. Porque eles estavam testando como é que seria os inimigos, a interação deles com a arena, como poderia funcionar. E esses dois inimigos que tem um nome relacionado a esse coliseu, né? Eles seriam inimigos que você enfrentaria. Provavelmente você entraria no coliseu, né? Porque tem um caminho até a arena, né? Você não aparece no elevador, sabe? Então tem um caminho, você entraria. E desses elevadores iriam surgir dois inimigos por vez. No caso surgiria esse leão e esse cara, né? Como eles estão spawnados ali, um de cada lado perto do elevador justamente. Você enfrentaria eles. E aí cada vez ia vindo, tipo aquele coliseu lá do Hollow Knight. Cada vez ia vindo inimigos mais complicados, talvez chefes. E no final você ganharia um prêmio. Eu não sei, né? Então isso pode também ser uma possibilidade do que viria a ser esta arena, tá? Faz sentido tanto no PVP, mas faz muito sentido também nessa questão de vir inimigos e você enfrentar uma série de inimigos aí. Numa espécie de rush, né? E no final você tem um prêmio. Não sei se isso aqui vai vir a aparecer. Se for uma arena de PVP, isso aqui vai vir em DLCs. Porque é o padrão da maioria dos jogos que os Dark Souls fizeram. Tá? Mas isso aqui pode de fato ser uma mecânica que eles colocaram. Que acharam que não ia funcionar muito bem e tiraram do jogo e deixaram só ali, né? No passado. Aquilo ali fez parte da lore, ficou no passado. Mas não vai aparecer, sabe? E talvez realmente nunca apareça. É uma mecânica que eles excluíram a possibilidade e não acharam que ficou legal. Então isso também tem a possibilidade de acontecer. E pode ser que nem DLC venha. Isso é bem comum, tá? Porque Dark Souls 1, como eu já falei, tem quests inteiras. Uma quest inteira, por exemplo. Que ia do início até o final do jogo e que foi excluída. E eles nunca voltaram àquela quest. Então isso é bem normal. Tem muitas coisas nos jogos que são excluídas. E a The Ring não é diferente. Então pode ser. Mas, pensando positivo, espero que seja uma mecânica que venha no futuro. Nem que seja nas DLCs futuras do jogo. De uma espécie de boss rush. De você enfrentar vários inimigos. Ou que seja uma arena de PVP também. Pra centralizar mais o PVP. E aí ficar bem mais interessante do meu ponto de vista. Eu prefiro do que aquele PVP todo disperso, sabe? Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.